Pesquisadores da UFMG criam um teste para identificar de maneira mais rápida a presença de um super fungo. Com alta transmissibilidade e capacidade de ocupar rapidamente a pele do paciente até o ambiente próximo a ele, o fungo Candida auris pode causar doença em pessoas que possuem a imunidade mais comprometida. Por isso, pesquisadores do ICB, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, desenvolveram um método diagnóstico que poderá ser usado para testar pacientes do Hospital João XXIII em Belo Horizonte, onde um surto do super fungo vem preocupando autoridades de saúde de Minas Gerais. Bióloga e pesquisadora do ICB, Suzana Iorra, explica como o teste é realizado. A gente viu a possibilidade de utilizar esse meio de cultura como suave de vigilância, para essa vigilância epidemiológica. Então, o que a gente visa agora é testar esse meio de cultura para ver se ele pode ser usado em suave de vigilância, que seria uma resposta muito mais rápida e barata de você saber ou não se o paciente ou se o local que ele está tem Candida auris, se a cama, se estetoscópio, enfim, todos os materiais que ele utilizar estão colonizados ou não com Candida auris. Apesar da eficácia, o método ainda não vem sendo utilizado nos hospitais da capital. A gente ainda está em conversa, a gente ainda não está nada certo como se a gente realmente vai começar agora. A gente ainda está com um procedimento de discussão mesmo com o hospital e os possíveis hospitais. Então, é um projeto de doutorado da Viviane, que a gente vai fazer durante quatro anos ainda. E seria, esse meio de cultura ia ser utilizado dentro do hospital, pegaria um suave, passaria no paciente e depositaria no meio de cultura. Se a levedura crescer, é Candida auris, então é um método rápido. Em um ou dois dias a gente já teria essa resposta, sendo que atualmente utiliza-se um meio de cultura que ele não é tão específico para Candida auris, né? Você pode ter outras espécies e ainda tem que fazer a identificação molecular ou com mal de toffe, que aí demora mais alguns dias, podendo demorar aí uns cinco dias para ter a resposta. Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Saúde acompanha quatro casos confirmados desse superfungo no Hospital João XXIII, na capital mineira, seguindo os protocolos de segurança sanitária, como higienização das mãos, medidas de precaução de contato com uso de luvas e avental, dos casos suspeitos e testes para detecção de novos casos. Repórter Leonardo Patrus.